Uma ótima tarde, ótima não, maravilhosa tarde pra você que tá sintonizadinho conosco. A partir de agora você vai curtir o programa Arte Brasil e toda mulher é vaidosa, né? Toda mulher gosta de sair, ficar chique, né? Vai a um evento, tá lá com a sua bolsa penduradinha e uma bolsa carteira, ela serve pra qualquer ocasião. Se você quiser ir à feira, a bolsa carteira ajuda, mas se você quiser ir a um evento, a um coquetel, até mesmo a um casamento, fica muito chique você fazer, né? Combinando aí com o seu vestido, com a sua roupa, com o evento, a fazer aí uma bolsa carteira para enriquecer o seu visual. Hoje a Maria Adna, ela vai ensinar você a fazer essa bolsa carteira, portanto não perca a oportunidade de aprender a ficar chique. Olha que bolsa linda! Mas tem muitas outras que você vai ver durante o programa, durante o momento em que estivermos com ela. Porque eu quero convidar você que gosta de pintura, que gosta de trabalhar com os tecidos, fazer aqueles panos lindos, você conhecer as lindas bonecas que hoje, pela primeira vez no Arte Brasil, marcam presença. E a Beth Matteli traz aí pra gente esta coleção de bonecas. E ela vai ensinar uma técnica que não é tão difícil, segundo ela, né? Não é tão difícil, portanto já desejo pra minha querida Beth um beijo e um ótimo programa. Que bom que você está aqui, menina! Obrigada! Então, realmente, pintar boneca, pintar... Lógico, né? Isso aqui não é uma fotografia, é uma pintura em tecido. Mas a gente vai respeitar alguns detalhes que fazem a diferença na hora que você pinta uma bonequinha. Por que eu tive essa ideia? Antes da gente começar, eu gostaria que você mostrasse aquela menininha lá que está com a sainha de crochê, olha, que é um pano, está vendo lá no barradinho? Nós vamos mostrar, é essa daqui. Isso, essa daí. Lindo, linda, a pintura ficou linda. É, porque foi a partir desta ideia que eu quis fazer as bonecas. Por quê? Antigamente, a gente não tinha os paninhos com o barradinho pronto. O pessoal gostava de fazer crochê. E o pessoal sempre me pede para fazer, ah, faz uma bonequinha com a sainha de crochê. E crochê está em alta. Pois é, e hoje em dia é moda, né? É moda, não é só uma boneca. Então, a partir desta boneca, eu resolvi fazer uma série, então a gente fez sete bonecas, uma para cada dia da semana. E aí você vai colocar, se você quiser fazer ela só pintada, você faz, se você quiser fazer só meio corpinho para depois colocar o crochê, e quiser colocar um tecidinho, foi a partir desta daí que eu tive a ideia para as outras, tá? E as bonecas têm nome. Essa é a Flora. Essa é a Flora. Flora. É, eu coloquei esse nome, é só uma referência porque ela está segurando um buquê de flores, né? Essa boneca faz parte do... Depois você vai mostrar lá do kit, né? Ela é... Nós fizemos essa boneca em termo risco. Eu vou mostrar para os meninos. O que é o termo risco? É um desenho que você não precisa de carbono para você transferir para o tecido. Eu só vou simular aqui para o pessoal de casa entender. Você pega a imagem que está aqui no papel, vira sobre o tecido, pega o ferro bem quente na temperatura de algodão para o linho, passa e você transfere o desenho, tá? Então... E dá para ver aqui, olha. Dá para ver, tá? Vamos mostrar, o pessoal está vendo. E fica nítido, dá para você. Fica bem nítido, tá? E o que é bacana, você pode tanto pintar quanto bordar, porque ele não borra. Tem muita reclamação de pessoas, quando transferem um risco com carbono, vai bordar, conforme você vai passando a linha, suja a linha, o risco desaparece. Aqui não acontece, tá? E dá para usar quantas vezes esse termo risco? No mínimo, cinco vezes. Eu consegui já tirar oito até nove vezes. Aí eu vou explicar como. Se você pegar o teu risco, ficar com o ferro aqui parado, você vai liberar toda a tinta. Não é isso. Você vai passar... Espera esfriar e volta a usar, entendeu? Se você ficar muito tempo, você está gastando mais tinta. Quanto mais rápido você conseguir tirar, é uma questão de prática. A gente acaba conseguindo usar ele bastante, tá? Então, depois que o risco está passado, nós vamos passar para a pintura. Eu até vou colocar... Eu tinha colocado o papel aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo, olha, para usar como base, só para não sujar o pedaço do pano de prato. Que é ideal que as pessoas também façam isso em casa. Exatamente. Protejam a parte de baixo. Por que isso daqui? Vamos supor que você queira pintar a bonequinha numa camiseta, em vez de pintar num pano de prato. Você vai ter que proteger para não passar para o outro lado. Então, nesse pedacinho aqui eu coloquei uma tábua com a cola permanente, aqui eu coloquei só o papel. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar... No caso aqui, hoje eu trouxe uma cor. Eu sempre gosto de dar mais de uma opção de cores para a pessoa. Eu vou usar o salmão bebê. Poderia ser o amarelo pele. Então, eu vou pegar aqui um pincel de cerdas duras, que é para pintar pano de prato. Se fosse numa camiseta, eu já ia usar um pincel macio. Para o pano de prato, esse aqui é o melhor para preenchimento. Então, olha, é só pegar e aplicar. Não precisa se preocupar com a forma que você pega no pincel. Eu aqui, olha, eu já havia adiantado. Então, eu estou fazendo em paralelo para o pessoal já entender os passos, né? Como aqui está seco, você vai precisar dar uma segunda de mão. Então, aqui, olha, quando ele puxa, você está vendo que está um pouquinho manchadinho? Então, é bacana você fazer isso duas vezes. Então, eu vou aplicar novamente. E sempre depois que está seco. Exatamente. Aí, eu estou aplicando novamente aqui o Salmão Bebê, que também poderia ser o amarelo pele. Está dando uma cobertura melhor. Dá uma cobertura melhor. E quando você vai fazer a miscigenação de cores, a tinta tem que estar úmida, tá? Então, se você fosse aplicar um tom mais escuro na tinta seca, a tinta de baixo não ia misturar. Ia passar só a de cima. O que eu quero é exatamente isso. Fazer uma mistura. Então, eu apliquei aqui o Salmão Bebê. Vou aplicar aqui também no pescoço. Vou aplicar aqui também no ombro. E vou fazer luz e sombra. Para fazer luz e sombra, você tem várias opções de cores. Você pode usar caramelo, você pode usar o rosê. Hoje, eu vou pegar o rosê. Vou pegar um pontinho. Eu gosto de mostrar aqui para os meninos aqui, como é que eu pego a tinta. Porque quando você vai fazer o sombreado, você não pode pegar a tinta de qualquer jeito. Porque você pode correr o risco de pegar muita tinta. Então, olha, eu vou pegar a tinta. Está vendo? Olha, ele é um pincel aparado. Ele tem o formato de uma chavinha de fenda. Isso aqui ajuda muito para quem pinta tecido. Uma curiosidade. Esse pincel você desbastou? Você já comprou assim? Não. Eu já compro assim. Ok. Tem algumas pessoas que modelam um pincel de acordo com... E se você for pegar um pincel chato e quiser modelar, também eu posso até dar uma dica no programa. Você corta os cantos e afina numa lixa de unha. Ok. Tá? O importante é que ele tem o formato de uma chavinha de fenda. Isso ajuda muito na pintura em tecido. Então, eu vou pegar aqui, olha, com a lateral do pincel. Se eu pegar esse excesso de tinta e colocar aqui, eu borrei o meu trabalho. Eu não quero isso. Então, olha, peguei a tinta com a lateral, viro esse excesso para cima, vou colocar o meu pincel na vertical com esse excesso, olha, para a borda do desenho. Então, eu venho aqui e traço. O meu dedinho, olha, ele é o meu apoio. Isso aqui te facilita muito a pintura. Então, eu venho aqui, estou fazendo o contorno e aí eu venho puxando e misturando com a tinta de baixo que eu já havia colocado. Então, olha, esse restinho que sobrou, eu venho aqui e vou fazendo um movimento circular e eu faço aqui um esfumadinho, tá? Então, eu vou fazer esse lado aqui da face da boneca. Então, do lado de cá também. Aí, quando chega no queixinho, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que botar pouquinha tinta, porque se eu escurecer muito aqui, eu vou deixar a minha menina barbada. Eu não quero isso, eu quero que ela fique com o queixinho em evidência, mas que ela não fique... Eu não tinha pensado nisso, eu gostei. Não, mas... A mulher barbada não é a menina do circo, não é a mulher barbada. A gente tem que prestar muito... Eu já vi muitos desenhos errados, que nem eu vi um desenho de um Papai Noel outro dia, que o Papai Noel, ele é velhinho, ele tem rugas. Colocaram cílios no Papai Noel. Muito legal. Você tem que tomar muito cuidado com o trabalho que você faz, porque as pessoas vão ver e vão achar esquisito. Mesmo que elas não entendam porquê, elas vão achar esquisito. Então, o que eu faço, olha, eu vou retocar aqui com pele aqui no queixinho, para ele ficar mais iluminado, tá? E eu vou colocar uma sombra debaixo do queixo. Se eu colocar em cima, ela fica barbada. Não, então eu venho aqui, vou pegar a cor Kaki e vou colocar a sombra aqui debaixo. Um pouquinho só de tinta. Olha, olha como ela não fica barbada. Olha, ela fica... Que é a sombra natural do pescoço, né? O rosto, o queixo faz uma sombra. Olha como levantou o queixinho dela, tá? Então, isso aqui é bastante importante quando a gente faz um rostinho. Aqui debaixo do cabelo também, a gente tem que colocar uma sombra. Enquanto a Bete faz aí o sombreado, eu quero convidar você a fazer o seguinte, a conhecer essas tintas, esses panos, porque nós temos aqui na vitrine do artesanato um kit super maravilhoso para você fazer trabalhos tão lindos quanto os da Bete Matteli. Tem DVD, ah, eu não tenho, eu não consigo pintar, mas tá aqui, olha. Tem o DVD, tem a apostila, eu tenho aqui seis panos para você pintar. E esses panos são de excelente qualidade, é algodão mesmo, então é coisa muito boa. E são 20, 20 tintas para tecido, ou seja, você vai poder pintar as bonecas e vai poder dar muitos detalhes bem coloridos, os flores, o que você quiser colocar em volta, isso valoriza o seu trabalho. E esse super kit com 20 tintas para tecidos, os quatro pincéis, inclusive aquele pincel que ela disse que tem o desbastado aqui, olha, em formato de chave de fenda, tá aqui também. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em pintar as bonecas, ok? Então basta você ligar e pedir agora esse kit, para você que é apaixonado por pintura, até para você que não sabe pintar, sabe por quê? Você vai aprender. Tem o DVD e tem a apostila, sem dúvida nenhuma. Então ligue no 0800 380 2000, ou para quem é aqui da Grande São Paulo, DDD 11 3382 2000, ok? E claro, de qualquer lugar do mundo, não só do Brasil, vitrine do artesanato.com.br. Pediu o kit? Aí você vai perguntar assim para mim, Rita, o que eu vou ganhar de presente? Porque sempre nós temos um super presente para você. Você vai ganhar os termorriscos, são vários modelos, tem inclusive a boneca Flora, tá certo? Você está vendo aí a boneca Flora e o legal, eu quero mostrar para vocês, que nesse termorrisco, está vendo aqui, vem todas as instruções para você fazer, utilizar adequadamente o seu termorrisco e não perder nada, tá certo? Do seu termorrisco e usar muitas vezes. Está aqui, olha, esse kit, vitrine do artesanato 0800 380 2000, para a Grande São Paulo 3382 2000, ou vitrinedoartesanato.com.br. Daqui a pouquinho a gente continua com a Beth Matteli, porque agora nós vamos para o intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Você está assistindo o programa Arte Brasil, que sempre traz para você o melhor do artesanato. E nós queremos sempre facilitar a sua vida, fazer com que você aproveite cada artesanato que trazemos aqui, possa reproduzir na sua casa, presentear, decorar a sua casa, fazer coisas para você. É tão bom a gente fazer as coisas para a gente. E se você quiser aprender a pintar, se você quiser aprender a costurar, se você quiser aprender a fazer o que você quiser, tem que estar ligadinho no Arte Brasil, sempre a partir das 3 horas da tarde, aqui no Canal Rural. E o legal é que se você produzir algum artesanato aí, do que você quiser, do estilo que você quiser, você manda, posta no Facebook a foto do seu artesanato. Você posta a sua foto lá e nós divulgamos aqui. E hoje tem, hein? Então fique ligado conosco, porque o seu artesanato, de repente, pode aparecer aqui hoje. Então, não mude de canal, continue conosco e continue aprendendo com Beth Mattelli esta boneca flora. Vamos lá, Beth, e agora? Então, hoje eu estou fazendo a boneca loira. Você estava falando antes do DVD, eu gostaria de falar para o pessoal que quem quiser aprender a pintar a mesma boneca, ela pode ser morena, ela pode ser ruiva, ela pode ter o cabelo negro, asiático. Então, a gente fez no DVD a mesma boneca com várias tonalidades de pele e cabelo, que as pessoas sempre em casa têm dúvida nisso daí, tá bom? Então, olha... Bom, as pessoas já vão ficar atentas. Na hora de pedir o kit, você já sabe que vai aprender também, não só pintar a boneca, mas variar. Variar a boneca, tá? Então, olha, hoje eu estou fazendo a loira, então eu vou usar no cabelo como tom de base, eu estou usando essa cor aqui, no mercado você encontra ela como ocre ouro ou como amarelo ocre, tanto faz, tá? Então, você coloca como cor de base. Então, se você vai usá-la loirinha, então você vai colocar essa cor, você pode fazer um sombreadinho usando o caque, só para dar uns detalhes, porque o que vai predominar é o ocre ouro. Se eu fosse fazer, por exemplo, a ruivinha, eu já ia misturar um caramelo junto, entendeu? Então... Vai ficar mais queimadinho. Exatamente. Então, aqui, sobre aqui, olha, o pescocinho, eu tenho que continuar fazendo sombra, tá? Então, eu estou usando novamente aqui o caque, debaixo do pescocinho dela. Está vendo como o rostinho levanta? Levanta, realmente. E se você quiser fazer alguns detalhes, né, o cabelo, ele não é totalmente amarelo. Você vem, faz umas manchinhas aqui com o sépia, olha, umas manchas. E você quase nem coloca tinta no pincel. Nada, nada, porque hoje eu estou fazendo a loirinha, né, então eu estou tonalizando. Aí, depois, eu quero fazer o traçado do cabelinho. Então, olha, você vai fazer várias coisas. Vamos chutar. Se eu colocar muito branco, ela vai ficar com um tom mais envelhecido. Então, olha, venho com o pincel filete e venho traçando os pelinhos. E o branco vai ser só um pouquinho de luz. Olha. Você também pode usar o pele para dar essas luzes. E nós estamos olhando aí a imagem da bonequinha que você trouxe já pintada. Essa é a flora pintada. E você vê que o sombreado, como ela falou no pescoço, o sombreado do cabelo, que é a parte que fica sem pegar a luz do sol, ela é mais escura mesmo. E onde tem a luz do sol, claro, tem esses pontos de luz, que é o branco, pele, essas cores que você colocou, além de uns fios mais escuros também, que dá vida no cabelo. Pois é. Ficou linda a boneca. Ficou linda. Obrigada. Então, olha, eu vou... Porque o cabelo não tem dificuldade, é uma coisa de prática mesmo, né? Eu acho que a maior dificuldade das meninas lá de casa é a parte do rosto propriamente dito. O olho é o mais difícil? O olho é um... Depende, porque no caso aqui, eu falo sempre que as pessoas têm que prestar atenção, quando você faz um olho com muitos detalhes, é para um desenho maior. Como ela... Eu tenho que fazer uma coisa proporcional ao tamanho do meu desenho. Então, esse olhinho dela, ele vai ser mais simplificado. Então, eu vou pegar o pincel filete, vou colocar aqui branco, nessa parte aqui. Na parte que é branca mesmo do olho. Exatamente. E hoje, eu vou fazer a menina com olhos verdes. Eu nem lembro que cor que eu coloquei aí no trabalho. Vamos ver se eu for. Se eu coloquei azul, o pano está aqui na frente. Ah, está aqui na frente. É, hoje eu vou fazê-la com olhos verdes. Então, eu vou pegar um verde, no caso aqui, eu peguei um verde folha, olha. E fiz aqui o olhinho dela verde. Então, eu enchi toda a bolinha com verde. Embaixo, eu tinha colocado... Vou colocar a menina do olho, pode ser preto ou pode ser sépia. Então, aqui, olha. Você vem... Aqui é a pupila, você faz um pinguinho só. Eu falei o contrário. Aqui é a pupila. Tá? E aí, você tem que fazer o traço. Esse aqui que é o detalhe. As pessoas pegam preto e fazem todo o contorno com preto. Fica feio, fica horrível. Ela fica parecendo uma boneca maquiada. Eu não quero isso. Então, você vai... Como ela é loirinha, olha, eu vou escolher hoje o caramelo para fazer os cílios, para acompanhar. Então, você pode ser o caramelo, pode ser o cerâmica. Então, nós vamos contornar o olhinho. Ó, com o pincel filete. Vou fazer os cílios. Um tracinho aqui em volta do olho. Para definir, né? Para definir. Olha aí. Tá? E o que que tá faltando? Pontos de luz. Se eu colocar um monte de pingo, ele vai ficar maior do que o olho. Eu não posso fazer isso. A minha boneca, ela é pequenininha. Então, eu vou... Eu tenho que pensar em que direção eu tô fazendo a luz. Então, se ela é de cima para baixo aqui, do esquerdo para a direita, eu venho aqui e coloco um ponto de luz. É que a minha tinta acabou secando um pouquinho. Isso dificultou. Olha. Na parte de cima aqui do olho, um ponto de luz bem forte aqui. E aqui embaixo, eu ponho dois pequenininhos, só para dar um ponto de luz. É que, realmente, quando seca, atrapalha um pouquinho. É, olha, deixa eu colocar aqui. Vou retocar para que ele fique um pouquinho. Então, olha, você tá vendo? Você colocou um ponto na parte de cima do olho e dois pontinhos menores... Bem pouquinho, mas bem pouquinho aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, que seria um reflexo, e um pontinho pequenininho aqui, ó. Bem de leve, tá? E as nossas amigas em casa conseguiram acompanhar. Nossas câmeras estão aqui fazendo uma ginástica para mostrar tudo no maior detalhe para você. Então, tá vendo? Essa tá com o olhinho azul. Olha, dá para ver direitinho o pinguinho em cima e os dois pinguinhos embaixo. E o grilho, tá? E olha, a Beth estava falando agora há pouco que ela, no DVD, ela ensina a você a pintar a boneca Flora e ensina a variar a boneca. Porque você pensou, todos os trabalhos que você for fazer da boneca Flora, todos vão sair iguais. Que nada, você é uma menina criativa e inteligente e vai usar todos os ensinamentos da Beth neste DVD e nesta apostila para pintar estes seis panos e usar estas 20 tintas, mais os quatro pincéis, para fazer lindos trabalhos. Esse é um kit que você pode pedir agora no vitrine do artesanato. E se você pedir agora, ainda tem brinde para você. Adoro dar brinde. Ah, delícia! Tem os termorriscos. Aqui você não precisa ficar riscando, pegando carbono, sujando a mão, sujando o pano, não. Basta você ter um ferro quente para você passar delicadamente e transferir a tinta, né, dessa que é liberada com o calor para o tecido. Todas as instruções estão juntos com cada um dos riscos que vão juntos nesse kit. Tá certo? Perfeito! Ligou! 0800 380 2000. Liga! Para você aprender a pintar com a Beth Matteli. Você que é da Grande São Paulo, 3382 2000. Para você de todo o Brasil, do mundo, vitrine do artesanato.com.br. DVD, apostila, 20 tintas, seis tecidos, quatro pincéis fazem parte do kit. Pediu agora? Leva também os termorriscos, tá certo? Facilite a sua vida. É um presente, é um super presente para facilitar a vida de quem gosta de pintar. Trabalhos lindos como estes aqui da Beth Matteli. Lembrando que hoje, pela primeira vez no Arte Brasil, esta coleção de bonecas, começando hoje com a boneca Flora. Portanto, delicice com esses trabalhos. Enquanto vamos para o nosso intervalo, tomamos mais um copo d'água. Água é boa, hein? Não esqueça de tomar. A gente volta já. A gente volta já. Este é um momento do Arte Brasil que eu curto demais. Sabe por quê? Você posta lá no Facebook, na página do Arte Brasil, P-Arte Brasil, você encontra facinho. Você coloca foto do seu artesanato. E o que acontece? Nós divulgamos aqui. Então, para você que ficou esperando até agora, principalmente você aí do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, nós vamos mostrar o seu artesanato. Várias pessoas mandaram. Então, estou deixando você atenta. Porque a Andréia dos Santos, ela é lá da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela mandou um tapete em crochê. Lindo! Dá uma olhada! Que diferente! Olha isso, gente! Feito em crochê. Diferente. Lembra aqueles trabalhos que a gente fazia na escola, né? Que é colocando os círculos. Lindo, maravilhoso! E a Antônia Marques, ela mandou essa guirlanda reciclada. Não importa que o Natal passou, porque a ideia fica. Isso é o importante. Nós estamos aqui mostrando os seus trabalhos. Também, usando a técnica da reciclagem, a Isabel Cristina, lá do bairro... Isabel Cristina do bairro é o nome dela. Rio Pequeno é a cidade. Fez que trabalho lindo. Você viu que vaso? Um cachepô. Você pode pôr o que você quiser dentro, um vaso, o que você quiser. E a Alcileia Lima, lá de Riachão do Bacamarte, na Paraíba. Esta arte em cabaça. Esses trabalhos são tão lindos. E é muito gostoso. Mas o seu artesanato nós não mostramos ainda, não? Então, continue ligado no Arte Brasil. Todos os dias, das 3 às 4 da tarde, aqui pelo Canal Rural, nós teremos a oportunidade não só de ensinar você novos artesanatos, como mostrar para você a possibilidade de fazer estes trabalhos lindos aqui e tantos outros que você aprende junto com as melhores artesãs do Brasil. Por isso que o programa chama Arte Brasil. Pois é. Você é o reflexo dessa arte. Esse nome é lindo, né? Né, Beth Maté? Nome lindo, né? Brasil é um nome lindo, né? Eu também gosto. Amo. Bom, então, mesmo a tinta tendo secado um pouquinho, né? Eu vou mostrar aqui. Como eu já havia... Olha como agora já absorveu um pouquinho, já está ficando melhor, já está dando para ver melhor a luz, né? Então, olha, o narizinho e os cílios são iguais. É só um tracinho delicado. É isso que eu falei. Eu estou fazendo uma coisa proporcional. Se o desenho fosse maior, eu ia ter que detalhar mais os olhos, tá? E a boca, olha, eu sempre falo, gente, não vamos fazer uma boca muito grande, porque enfeia o trabalho. Então, a gente faz um traço no meio, tá? E vamos pegar, já vamos partir para o batom. Então, eu escolhi o púrpura. Vamos fazer pinguinhos, olha. Um pinguinho aqui. Não precisa, porque se você erra, você tem chance de arrumar. E olha, outro pinguinho aqui. Olha como já está uma boquinha de coração aí, depois você arredonda, olha. Olha como fica fácil fazer a boquinha da nossa boneca. Você tem que ter um sorriso monalisa aí. Se você quiser aumentar, você vem sempre com o pincelzinho filete, tá bom? Então, eu não vou fazer o outro olho, porque eu sei que as meninas estão querendo aprender mais. Então, lembra que eu falei que a minha luz estava vindo da esquerda para a direita? Sim. Então, aqui, olha, eu tenho que fazer a mesma coisa. Quando eu vou fazer o bracinho, se eu fizer o contrário, fica errado. Então, eu coloquei aqui o salmão bebê. Como o braço, ele é redondinho, eu tenho que dar formato para ele. Então, na parte de cima, eu vou usar um tom mais claro, olha. Eu vou usar o rosê, por exemplo. Então, um pouquinho de tinta colateral. Secou tudo aqui. A ar-condicionado complica um pouco também, né? Pois é. Aí, olha, eu venho aqui nessa parte de cima e vou colocar uma sombrinha com rosê. Que está mais encostada no corpo. É, que é a parte de cima do braço. Então, olha, eu sombreei. A parte de baixo, eu vou usar o caque, que é a mesma cor que eu usei para sombrear o pescoço dela, tá? Então, aqui, eu venho, coloco o caque. Olha, olha como ele já ficou redondinho. É, verdade. Você viu? Já deu um toque. Por causa da tonalidade que eu usei. Então, isso é bastante importante quando você vai fazer luz e sombra, tá? Então, olha, o que que eu quero fazer também? Se você fosse fazer a boneca, inclusive lá na apostila, a gente coloca a boneca, a gente desenha as perninhas também. Então, se você for fazer uma aplicação, se você for colocar o vestidinho ou o crochê, você tem que pintar a perninha inteira. Como hoje a nossa boneca, ela é toda pintada, eu fiz só aqui o pedaço do sapatinho, porque ele não vai aparecer tudo. Agora, se você fizer a aplicação, é muito feio, você deixa só o pezinho aqui. Então, você pinta a perna inteira, que na apostila o risco vai completo, tá? Então, olha, eu peguei aqui, apliquei o salmão aqui. O mesmo tom que você usou no rosto, né? No rosto, isso. E vou fazer o sapatinho, porque eu vou escolher o violeta, porque eu enchi aqui, olha, como se fosse fazer o vestido todo violeta. Então, vamos ver. Então, eu aplico o violeta aqui no sapatinho, tá? Eu tenho que me preocupar, olha, quando eu vou usar, por isso que a gente manda vários tamanhos de pincel. Espaço grande, área grande e pincel grande. Como aqui o sapatinho é pequenininho, eu já peguei um pincelzinho menor, olha. Senão, eu vou ter dificuldade de aplicar a tinta. Fazer o salto, os detalhes do sapato. Exatamente. Então, olha, aqui o nosso sapatinho. Aqui, os dois pezinhos estão um na frente do outro e eu preciso separar. Então, eu vou pegar o mesmo caque e vou colocar a sombra, olha, no de trás. O de trás vai ser mais escuro, ó, pra você notar a diferença entre um pezinho e outro, tá? Retocou a correnta. Retoquei aqui também, porque ele tem que ficar. E o sapatinho, ele também, por incrível que pareça, ele tem que seguir a luz de cima. Então, esse que tá aqui na frente, olha, eu vou colocar um pouquinho mais de luz do que aquele que tá lá atrás. Mas, você viu como diferenciou? É um detalhe tão pequeno, mas faz a diferença, né? Inclusive, nós mostramos agora há pouco a imagem... Ah, é, mostrando novamente a imagem quando a sainha ficou. Fica um pouquinho mais pra cima, aparece o sapato, então tem que tá bonitinho. Pois é. Não é porque vai ficar embaixo da sainha que não vai caprichar. Exatamente. E ela também não pode ficar voando. Então, nós temos que fazer um chãozinho, tá? Gostei dessa. É, fica muito feio quando você faz uma imagem e fica voando, né? Você lembra do... Essa dica é legal. Lembra do último programa que eu fiz a sainha lá abordada e eu fiz um sombreadinho? Foi. Isso é bastante importante. A saia, ela também faz uma sombra aqui na perninha. Então, eu também tenho que pôr um pouquinho de sombra aqui, olha, na perninha dela, tá? Eu vou dar uma dica rápida aqui sobre como eu pintaria o vestido, tá? Então, você aplica o tom de base, no caso aqui eu tô usando violeta. Vou pegar um violeta mais escuro, olha. Então, aqui eu vou fazer um traçado. Por que esse traçado? É como se eu estivesse fazendo as pregas do vestido, ó. Então, vem mais escuro de cima pra baixo. E você vem mesclando. Então, eu coloco... Eu pus... Primeiro eu usei o violeta cobalto, que seria a cor de base. Agora eu tô usando o violeta escuro, ó. Tô aplicando aqui, porque aonde tem as pregas, ele fica mais escuro. E aqui eu venho mesclando o cobalto com o branco pra trazer essa luz. Olha, deixa eu pegar aqui o fundinho. E aí você vem separando, olha. Você não tem que marcar pregas. É como se fosse um franzido. E a luz, ela vai pegando em cima e embaixo. Bom, e esta pintura, né? Essa boneca Flora, ela está num kit exclusivo pra você, exclusivo do vitrine do artesanato, que eu quero mostrar pra você agora. Por quê? Se você quer aprender a pintar não só a boneca Flora, mas a coleção de bonecas, são sete bonecas lindas, você vai aprender assistindo o DVD, lendo com toda a atenção, vendo todos os detalhes, na apostila. E nesse kit ainda vem os seis panos com barrados lindos pra você pintar. Você pode pintar no barrado, alguma outra coisa, aqui a boneca, ou já pintar direto a boneca, combinando com o barrado. Ainda tem aqui 20 tintas pra você pintar os seus desenhos, né? Fazer as suas pinturas maravilhosas aí. E pra isso, claro, você vai precisar, pra usar as tintas adequadamente, desse kit de pincéis. São quatro pincéis, inclusive o filete tá junto pra você fazer todos os detalhes. Então peça agora 0800 380 2000, tá? Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar 0800 380 2000, da Grande São Paulo 3382 2000, e de qualquer lugar do mundo, vitrine do artesanato.com.br. Ligou, pediu, tem presente. Super presente. Eu acho muito legal essa ideia do termorrisco, porque não dá trabalho, aqueceu o ferro, colocou no tecido, transferiu, é só começar a pintar. E você viu que não tem segredo. A Beth Matel ensinou você aqui nesta aula, que você pode rever no www.programa.com.br, ou então, né, sempre aprendendo mais, mais e mais, todos os detalhes, tanto na apostila, quanto no DVD. Então esse aqui é um kit exclusivo, é um kit especial, tá chegando agora no Arte Brasil. Então 0800 380 2000, 3382 2000, ou então vitrine do artesanato.com.br. Eu quero dar um beijo aqui na Beth. Eu só queria falar uma coisa, tá? Ai, então me dá um beijo. Eu queria falar pro pessoal que são 21 riscos em tamanho real, tá? São seis termorriscos, mas os 21 riscos de todos os panos são em tamanho real dentro da apostila. Olha que legal. Então vamos mostrar aqui pro pessoal ficar seguro. Olha aqui o tamanho dos riscos, tá certo? Então peça esse kit e continue ligadinho no Arte Brasil, porque a gente volta já já com uma carteira linda, maravilhosa, que você vai aprender na companhia da Maria Adna. Não mude de canal, continue conosco. O Arte Brasil volta já. Tchau.